Olá, já estamos de volta com o Governo Agora. O Governo Federal zerou o imposto de importação de diversos equipamentos de energia solar. A decisão da Câmara do Comércio Exterior do Ministério da Economia vale a partir do próximo dia 1º de agosto. Ficam zerados até o final de 2021 os impostos de importação de mais de 100 equipamentos de captação, geração e distribuição de energia solar. A medida atende a uma solicitação feita pelas empresas do setor diretamente ao Governo Federal. A expectativa é haver uma redução no valor que será pago pelo consumidor. Para aquelas empresas e para os consumidores finais que vão utilizar equipamentos e componentes que estão, dentre esses, beneficiados pelo ex-tarifário, existe uma visão positiva de que isso pode ajudar a reduzir o custo dos equipamentos e dos sistemas fotovoltaicos e, consequentemente, da energia fotovoltaica gerada através desses sistemas. O Brasil é um dos países com maior potencial de geração de energia solar. Ela pode ser produzida nas usinas solares de grande porte, nas fachadas de edifícios ou até mesmo no telhado das casas. Um setor estratégico para o desenvolvimento do país, já que também é um grande gerador de empregos e renda. Toda essa cadeia da energia fotovoltaica movimentou mais de 6 bilhões de reais só no primeiro semestre de 2020. As Forças Armadas estão em Mato Grosso do Sul para ajudar no combate a um incêndio que atinge a região do Pantanal. A Operação Pantanal começou no último sábado. A missão conta com dois helicópteros da Marinha, um do Exército e um da Força Aérea, além do avião cargueiro Hércules da FAB. As aeronaves e os homens das Forças Armadas apoiam o Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul e o IBAMA no trabalho de combate aos focos de incêndio na região. O pedido de ajuda ao Ministério da Defesa veio do governo do Mato Grosso do Sul, que decretou o estado de emergência. O Centro de Coordenação da Operação Pantanal funciona na cidade de Ladário, no comando do 6º Distrito Naval. E atenção estudantes! Começam amanhã as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O prazo vai até 31 de julho. Para participar, basta acessar o site fies.mec.gov.br. De acordo com o Ministério da Educação, o cronograma foi alterado devido a inconsistências na distribuição das vagas nas instituições de ensino superior. A gente termina por aqui. Boa noite e até amanhã!